Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter uma namorada aqui no Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo muito, mas muito fera Então não esqueçam galera, já clica aí no gostei e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos Pra gente chegar na marca de 700 mil inscritos Mas bom, agora vamos partir pro assunto desse vídeo que é como ter uma namorada no Minecraft PE Pra vocês terem uma namorada é bem simples, vocês vão precisar de um addon e o download dele vai tá aqui na descrição Depois de instalado galera, quando vocês pegarem o spawn do villager e spawnar, vai tá nascendo garotas aqui no seu Minecraft Galera, olha aí, vocês são várias e várias variações aqui, bem legal né? E se vocês conseguirem um diamante, tanto no survival, pegando aqui ó, na parte do modo criativo, aqui na semente No lugar de diamante, vai ser um anel de diamante e assim tem como vocês arranjarem várias e várias namoradas Ó, quando você segura o anel, já vem várias atrás E galera, além de vocês poderem ter namoradas no Minecraft, tem uma também que é bem útil, que é essa aqui de cabelo roxo Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês agora então, como vocês vão ter uma namorada É claro, é só vocês pegarem o anel, vai aparecer o botão de domar e quando vocês apertarem pra domar, ela vai virar a sua namorada Só que velho, eu vou sair de perto porque tá lotado aqui, então vou fazendo essa parte aqui ó, beleza Aqui tem uma garota, eu chego, aperto em domar, pera aí velho, eu bati nela sem querer Ó, aperto em domar e beleza, agora eu já tenho uma namorada no Minecraft E ela funciona como um baú galera, e ela também vai te seguir pra onde você for E como eu falei, ela funciona como baú, então tem como eu guardar meus itens dentro dela Olha isso aqui, parece que eu tô levando até uma mochila E é como se fosse uma mochila mesmo, porque ela vai te seguir pra toda a parte que você for Agora sim, é bem útil esse mod, esse addon na verdade, eu curti pra caramba né Mas agora vamos pra aquela de cabelo roxo que eu falei que é útil Então beleza pessoal, consegui spawnar de cabelo roxo e eu já domei ela E essa aqui é diferente, além de você poder abrir o inventário, ela vai te dar itens galera Isso mesmo, quando você segura o anel e aponta aqui nela aparece Stealhair Itens, e quando você aperta, vai tradupando alguns itens galera Dessa vez não veio itens tão bons, mas sim, ela dropa itens bons pra caramba Deixa eu tentar fazer mais uma vez aqui ó, beleza, eu vou spawnar outra pra mostrar pra vocês Pera aí velho, spawnou Alex aqui, eu nem sabia que tinha Alex aqui É uma novidade pra mim isso aqui Ok então pessoal, consegui spawnar ela de novo e agora eu vou mostrar pra vocês Domestiquei, vou apertar ali e olha os itens que ela me dropou Galera, uma espada super hiper mega encantadaça Uma pá com fortuna 2, conseguimos ouro e duas selas Galera, tem chance até dela dropar e litra pra você Então sério, essa aqui é a melhor namorada do mod Porque ela também te ajuda a carregar itens e te dá itens muito bons aqui Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de como conseguir uma namorada aqui no Minecraft P E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais Peace Peace